Conheça a equipe de repórteres mais sem noção do mundo. Soldados coreanos foram mortos na zona neutra! Ah, meu Deus, eu sinto muito. É que alguém colocou essa notícia em letras maiúsculas. Eu achei que devia falar gritão. O Brick é um cara ingênuo. Você gostaria de ver o sorriso que eu faço quando eu poso para fotos? Por favor. Essa é a coisa mais linda que eu já vi na vida. O Champ é um cara machão. Sabe do que chamam os morcegos? Morcegos. Galinhas de caverna. O Brian é um cara mulherengo. Você é muito peludinho, hein? Isso aí faz pose, é isso, garota. E o Ron é o cara. Artinho! Olha, vocês viram isso direto na câmera. Em breve. Vamos criar um canal de notícias 24 horas e queremos você. O noticiário local será visto mundialmente. Eu juro que vou ser o número 1 outra vez. É! Cadê meu mapa? Olha pro monitor. Isso. Cadê minhas pernas? Eu não tenho pernas, Ron. Ô Brick, é porque você tá usando calça verde. Tá vendo elas aqui? Não. Brick. Tá vendo elas aqui? A nossa audiência está altíssima. Você é um sucesso! Não quero me gabar, não. Mas as mulheres estão caindo em cima desde que a gente ficou famoso. Quer sair comigo? Quero. Você não é negro nem asiático. O que você é? Eu sou gay. Você dorme num caixão? Não, isso é coisa de vampiro. Você pode sair no sol? Isso também é coisa de vampiro. Você é vampiro? Não, eu sou gay. Vai precisar de uma proteçãozinha. Ah, se não é o famoso armário pra Bilal do Brian Fantana. Gostou de alguma coisa que viu? O pirata responsável entrando na caverna. E Brian, que tal o convidado de capuz? Eu tive quatro dos meus sete filhos ilegítimos com essa camisinha. Mas não é esse o objetivo de usar camisinha? Não engravidar a mulher? Bom, segundo o velho ditado, não.